A Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes da Câmara realizou uma reunião extraordinária para analisar projetos que tramitam na casa. Além da presidente da comissão, Ana Lúcia, participaram da reunião a vereadora Aime Carvalho e o vereador Hélio Guabiraba. Eles discutiram os pareceres dados a 12 projetos de lei. Todos foram aprovados, com destaque para o projeto de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o Conselho Municipal de Política Cultural. São mudanças de nomenclatura e também na composição. O texto, como veio da Prefeitura, reduz a quantidade de cadeiras a que a Câmara Municipal tem direito, de duas para uma. A vereadora Ana Lúcia não concorda com a redução e, por isso, apresentou uma emenda modificativa, mantendo as duas vagas do Legislativo Municipal. Não tem sentido a retirada do assento de um vereador, até porque dois é bem melhor para se chegar a um consenso do que apenas um. As pautas são importantíssimas e não dá para colocar apenas na responsabilidade de um vereador. Então, eu acho que é de suma importância as duas vagas serem asseguradas, assim como a mudança que o Executivo trouxe também, de acordo com eles, tendo ouvido hoje os atuais conselheiros, de que esses representantes daqui da casa sejam ligados à Comissão de Educação. Ou seja, para fazer parte do Conselho de Cultura da cidade, eles têm que estar dentro da Comissão de Educação, porque a Comissão de Educação é Comissão de Educação, Esporte, Lazer e Cultura.